E aí a minha avó me deu A primeira guitarra E claro, o contragosto da família Minha mãe ficou brava Porque eu comecei a levar muito a sério, muito cedo Então você ganhou uma guitarra antes de ganhar o violão? Eu ganhei direto a guitarra Você já invejou metade A turma do colégio Já ficou com inveja Mas eu não tinha amplificador Aí eu ligava Fazia uma gambiarra, que eu acho que todo mundo já fez Eu ligava no 3 em 1 No som que a gente ouvia música E quando eu descobri que se eu aumentasse muito o volume Distorcia Aquilo você tá estragando o negócio Distorcia o som e o humor da sua mãe Sim Então era esse o meu amplificador No começo ali e tal Mas comecei direto na guitarra Eu também tocava no 3 em 1 Imagina o Marcelo dessa época Diante desse equipamento aqui no chão Esse cara que não tinha Quad Cortex aqui Quad Cortex, que é uma revolução Quer dizer A segunda onda da revolução Isso Não é? Isso É não, na verdade não tem nem como imaginar, né Rafa? Porque Pois é, cara Não tem nem como imaginar As coisas têm andado tão rápido, né? Na época eu ficava Você sabe o que eu fazia? Não sei se você chegou a fazer isso Eu Eu aprendi Através de revistas Que vendiam na banca de revistas, né? A fazer pedal de guitarra Sério? Eu comprava o esquema Lá dizia Quais os componentes eletrônicos que eu tinha que comprar E eu tinha o ferro de solda Sério? Você chegou a fazer? Cheguei a fazer uns 3 pedais E funcionava? Funcionava Tudo uma merda, claro, né? Mas assim Te chiava Te chiava E o som não era bom Mas era o que eu tinha, né? Inclusive eu lembro que eu fiz um que era Bastante útil Que era a distorção E o outro eu fiz Porque era um segundo pedal Que eu tinha conseguido o esquema Mas ele é um pedal que não deveria existir Porque eu nunca nem vi Ele chamava Aprenda a construir um pedal de super agudos Aí você ligava e ficava bem agudo A guitarra Só isso Pra quê, né? Pra quê, né? Pra estragar o som de uma vez Exato Aprenda a fazer um pedal de super agudos E perceba que ele não é necessário É E eu lembro que a gente usava Eu tinha mais um ou dois amigos que faziam também A gente usava Eu comprava saboneteira Daquelas de plástico Tá E era a carcaça do pedal, né? Ah, é? De plasticão Ah, legal Então um era vermelho O outro era azul, né? Que era a cor do saboneteiro Sim, cada um é um estilo Que legal, cara É Foi assim no começo, né? Isso aí é muito mais barato Eu gastava pra fazer um pedal Se fosse hoje em dia, sei lá 120 reais É mesmo? Comprava Não, e hoje Também é possível, né? Tem muitos esquemas na internet Muito mais possível Tem Bom Tanto é que tem tantas empresas de pedais aí Porque Os gabaritos todos das plaquinhas Estão disponíveis Exato Exato E muita empresa boa, né? Muita empresa boa Sim, muita empresa boa Empresas pequenas de boutique Que fazem pedais incríveis, né? Aliás, eu tô com um pré Da Tony Inc Tony Inc É maravilhosa Incrível Que é uma empresa brasileira Do Emanuel E ainda não testei aqui No Amplifica Mas Testarei Muito obrigado, Emanuel Tô com o pré Eu tô com três drivezinhos lá também Tava pesquisando sobre Tube Screamers e tal Conversei com ele Ele me deu uma consultoria Pelo WhatsApp Saca muito É mesmo Saca pro caramba É Eu queria saber assim Exatamente mesmo A diferença entre o TS808 O TS9 E ele foi a pessoa Que me instruiu bastante Ele sabe muito de pedal Cara Dessas coisas todas Que bom, né? Que bom Que o Brasil Eu sinto que o Brasil Bom, o mundo, né? Claro Depois da pandemia Mas o Brasil hoje Não tem mais jeito De não crescer, né? Ah, sim Com certeza Não é Não é Bom, nem quero entrar Nesse assunto mais político Mas Cara Pessoal Vai rolar Vai rolar Pra qualquer caminho que vai É as pessoas Que fazem essa porra É É verdade Muito bom Eu tô Tô bem feliz Com Com Não só com o Code Cortex Como Com Os equipamentos Que estávamos usando Já desde antes, né? Que continuam usando também O Camper As outras coisas, né? Eu acho que hoje com Tudo bem Eles não são baratos, né? Não vão chamar assim Mas se você fosse comprar Tudo que ele tem ali dentro Não É impossível Vender a casa, né? Não dá Não acho que Ninguém no mundo Deve ter essa coleção De amplificadores É É complicado É porque Putz Versão de diferentes anos Sim Não, e aí você tem Não só o amplo Mas você tem as Vamos chamar de simulação, né? Das caixas também Sim Né? Dos gabinetes Diferentes maneiras de microfonação Microfones Os microfones E o jeito de microfone Exato E aí, bicho Isso é um É um universo que Né? Eu nem sei como é que os caras Eu acho assim, cara Essa história que eu te falei Do desequilíbrio, né? Esses caras que sacam muito Que vão muito fundo No lance do equipamento Não tem como Eu acho que o play Da maioria das vezes Fica um pouco de lado De maneira geral Né? Pode ter exceções Mas Por quê? Cara É um trampo, bicho Você testar profile Pro profile Posição de microfone Não sei o que Aí você grava Ouve Compara com o outro Pô Puta trampo Você tem que ter cinco vidas Né? Pra fazer Tanto que A gente gravou Com um amplificador de verdade Lá na Suécia E o tempo que a gente mais gastava Era testando Era testando, cara Não era? É Teve vezes que a gente passou O dia inteiro Pra fazer um som Com pedal E tal Sim, sim E eles são Extremamente meticulosos Né? O pessoal ali do estúdio Do Yens Ele Como é que foi o nome Do outro cara O David O David, exato Eu lembro que eles Eles ligaram Tinha vários cabeçotos Lá que nós usamos Né? Uns três ou quatro diferentes E vários Cabinetes também Também Né? E cada um já microfonado De maneira diferente Com microfone Diferente Ele ia ligando e desligando Ali pra escolher o melhor som No final das contas Às vezes gravava mais de um Né? Pra dar a soma Dos É uma Bicho É uma ciência Isso aí É um negócio É Por isso que é melhor Delegar pro produtor É Tentar entender Nesse nível Não dá Sim, sim Se você for fazer isso Alguma coisa É o lance do desequilíbrio Que a gente falou, né? Pois é Você vai ficar com Bem desafinado É Exato Alguma coisa Você perde Alguma coisa Não tem como, cara É muita É muita informação Pra você estar desenvolvendo Aquilo aí, né?